Salve galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Dave, e eu sou a Sueli, e esse é o canal casalzinho. Galera, antes de começar o vídeo, como que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Porque o casalzinho tá tranquilo, é isso mesmo? Isto galera. Qual o vídeo de hoje? Gente, hoje vamos reagir a uma novidade aí, na Raba Toma Tapão, zoeira de anime aí, do canal do Barry Arley, galera. É isso aí galera, então se você gostou galera, já deixa mais sugestões sobre esse canal aí, primeira vez que a gente tá reagindo, vamos ver se a gente gostou, e se vocês também vão gostar. É, não conhecia, tô curiosa pra ver como é que vai estar aí galera. Só o título já. É, já dá uma expectativa, né? Então é isso aí galera, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, aqui tem vídeo novo todo dia, beleza? Logo três galera, é louco, só pedrada. Se você quiser fazer alguma parceria com a gente, você vai encontrar nossos contatos na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar nossas lives lá na plataforma roxa, é só você seguir a gente lá. Isso aí galera. E também, se você quiser seguir a gente no Instagram, segue a gente por lá e a gente vai seguir você de volta, beleza? Isso aí galera, sem mais delongas, já deixa aquele seu like lá pra tá fortalecendo a gente, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada. E aqui é melhor que? Né, é T-Fleys. Então, bora pra mais um vídeo. Bora. Sumiu. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera Cara, ela tá tão no assunto. Ai, não fazia foda dele. 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 Sabe, paisada, obrigado por não pular esse aviso. É uma coisa muito importante. Eu tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Eu, na verdade, sou o Taco Depressivo. Talvez você me conheça por algumas collabs que eu faço aqui no canal do Barry. Bom, eu preciso da ajuda de você. Eu tô tentando criar uma comunidade na Twitch. E pra eu conseguir virar parceiro da Twitch e conseguir viver lá. Eu preciso de uma média de 75 espectadores semanal. E não custa nada você ir lá e tentar dar uma ajuda. Eu tenho certeza que você pode gostar das lives. Tá no link da descrição. Obrigado pela atenção que você me deu aqui. De coração, se você puder me ajudar. Vou ficar muito feliz de verdade. Agora continua com o vídeo e desculpa atrapalhar. É nóis, não esquece o like. Do que se você puder me ajudar. Ii, eu sou o Rocky. O que eu fiz? Caraca, mano, ele foi tão pobre. Caraca, mano, ele foi tão pobre. Caraca, mano! Ele foi tão pobre. Maravilha. Convindo um novo equipe. Aplausos você tá um grande do filho da puta você tá um grande do filho da puta chute de mim bota e que não é isso e eu vou te dar uma coisa não quero conversa não bebe então as rodas que gostam cabarrão se eu pudesse eu matava mil mas o que rapaz? cachaça? cerveja? eu mato então um da legaça se ele for a bozeira e eu vou dizer a minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco o cara o que? você quer dizer esse cara mano mano o que? o que? o que? o que? o que? o que? Se não tiver nada, você pode ir ao mesmo tempo. Então, agora, eu vou com a minha amiga. Ahn-chan! Ahn-chan! Que coisa é minha amiga, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ahn-chan! Ahn-chan! Não sei se você quer, você quer que eu tenha a vida. Ahn-chan! Ahn-chan-chan! Ahn-chan! 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 Ahn! Ahn-chan! 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 Ahn! é que é que é o que é? é quem? é que é isso? olha, vai tomar o teu c**o vai tomar o teu c**o, filha da p**a vai te c**o, vai te c**o, vai te c**o, vai te c**o, vai pra casa do c**o Rips out, drop that roll se não deixa eu pegar o celular Garni Ou quem? mas affслare oi��き rhi o kocoro machin ni shite oりました Lisa Naki! lini chío Seychrat James Alpha Miki Tsukami Soushi Seychrat James Kimiwa cemicocite saavis Bokuwa ke Quốc sin Suk ук hills Não é necessário? Eu estou dizendo assim. Então... Sim. Híron... Por favor. Por favor. O que é isso? O que? Você não consegue ver? Ele está. 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 O que? Ele está. Meu Deus. Ele está. O que? Nossa... Ai, cara, meu amor. Ai, cara, meu amor. Caraca, dá dois pontos. Caraca, meu amor. O cafézinho é bom, mano. Aí foi, hein? Foi. Caraca, da vida. Coisa. Oh, cara. Caraca, velho. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Nossa, galera, gostei, achei engraçado, sério, primeira vez que a gente tá reagindo a esse canal E a gente ficou tão entretido com o vídeo que passou tão rápido, a gente nem percebeu Então galera, se vocês quiserem outros, só deixar as sugestões, já deixa o nome certinho aí de qual que vocês quiserem O vídeo que vocês querem, isso aí, gostei galera, achei engraçado Galera, da hora mano, e velho mano, dá muito trabalho, imagina ele pegar vários animes, cortar depois as músicas Velho é um trampo que tem que ser reconhecido, hein? Sim galera, dá um trabalho no castigo Galera, eu gostei bastante, mano, vários animes que a gente não assistiu, que a gente já fez, já reagiu aos rap, né? Então é da hora isso também, né? É engraçado reagir E galera, achei muito da hora, então comenta aí o que você achou E comenta se vocês querem, mas também, muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui Isso aí galera, muito obrigado mesmo Deixa sempre o like aí pra fortalecer os vídeos Isso galera, deixa o like, o like, o like Isso aí galera, e tá se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos dos amigos Muito obrigada mesmo, galera Isso aí galera, então muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau